Bom dia, tá? Eu vou dar uma boa oportunidade pra gente E eu vou dar uma boa oportunidade pra gente, tá bom? Um grande abraço E nós vamos ter mais oportunidade pra vocês, tá bom? No quarteto, no ritmo, dolo Dolo Tau para a boca, né? Isso aqui não se assustas, só mexe o pumbum Treme, pumbum, treme, pumbum Treme, pumbum, treme, pumbum Migo tá fingindo, tá fingindo Pra mulher mexa o pumbum Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro mundo do bar, pra ele não se estrechar Só me dizer Creme, 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 creme Creme, creme, creme